Eu vou te contar algumas curiosidades e referências que a gente pôde ver no trailer do filme do Super Mario, que eu aposto que você não sabia. Quando o Toad fala pro Mario não tocar naquele cogumelo que ele pode matar o Mario e depois fala que, ah não, aquele é de boa, ele realmente tava certo. Porque na verdade o cogumelo que dá dano é o cogumelo roxo que apareceu pela primeira vez no jogo Super Mario Bros. The Lost Levels. Em uma outra cena a gente pode ver o Luigi com uma estranha máquina nas costas, mais ou menos parecido com um aspirador de pó. E ele usa uma máquina igualzinha no jogo Luigi's Maison, em outro trailer aparece um lugar lindo, repleto de Yoshi's, um monte de Yoshi's de uma porção de cor. O que é claramente uma referência ao jogo Super Mario World 2, Yoshi's Island. E pra finalizar tem um vídeo que o Mario usa uma roupinha de um gatinho amarelo muito fofo. E esse poder apareceu pela primeira vez no jogo Super Mario 3D World para Wii U. Mas e aí, vocês pegaram outras referências obscuras, principalmente agora que saiu um trailer novo? Mas fala aí nos comentários, fala agora, não deixa pra falar depois, fala agora.